O que que passa na sua cabeça quando você fala assim de um potencial IPO? Hoje, não é o nosso objetivo, tá? Porque eu sou um grande gerador de caixa, eu sou dono do mercado, mas eu tenho alguns benefícios para o mercado que eu sou muito, como chama, muito atraente para o mercado. Tipo, na vermelha eu não tenho concorrente. O jeito que eu trabalho, o óculos escuro hoje que eu vendo, que a gente construiu, eu não tenho nada que seja parecido que faça a mesma coisa em shopping no Brasil e no mundo. A ótica, a gente também fez uma experiência nova para o consumidor. Porque enquanto as outras óticas vendem as mesmas marcas, como a Audit, em 12 vezes, no cartão, mesma coisa, a gente tem design exclusivo, a gente tem temas e a gente está montando um portfólio exclusivo que só a gente vai ter na ótica, de marcas que vocês conhecem, mundiais e nacionais, que eu vou te oferecer sobre a minha batuta, que eu vou te oferecer para te dar uma experiência diferenciada. Então, os dois projetos que a gente tem são projetos que são, não sei se eles, unicórnio, são meio unicórnio.